Música 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 Fazer aqui, pode ser em duplas Adutor, adutor, leg press Música Música Atenção Beleza? Ela é muito boa Ela é desprovida Provida que o meu apelido é moneta Só bola rasteira Bola rasteira do joelho pra baixo Se eu tiver que dar um... Paulinho pode jogar no laranja mesmo Toca e movimenta Paulinho já toca lá, já toca lá Já dá o passo no clima Busca espaço, busca espaço Isso é pra ter bastante deslouçamento Joga velho Ah vai eu Os caras acham que é fácil Três, termina Troca posicional, toque sai Isso, boa Tamo sem opção Troca com ele Troca tanto opção Verde, verde Não esquece lá, não esquece lá Faz a troca posicional Curtinha aqui Passou, passou, passou Passou no adversário Anda pra frente Vai com o campo Isso, boa orientação Para na frente mesmo O caminhão tá lá pra encurtar Segue caminhando Segue pra frente Vai, vai, vai Nós vamos tomar gol de graça Pressiona o portador Pressiona o portador Pressiona o portador Pressiona o portador